E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo hoje é um vídeo diferente, eu trouxe um vídeo aí de novidade mais cedo. E no vídeo de hoje eu vou estar comprando com vocês algumas das caixas lá lendárias da camisa que chegou essa semana aí com uma volta de itens raros. Essa caixa vem dois itens que eu sempre quis aí no jogo e eu vou estar abrindo aqui com vocês. Eu vou estar comprando cerca aí de cinco caixas mais ou menos, são cinco skins da caixa que eu estou faltando. Aí tá gravado né galera, porque eu acabei abrindo no restaurante, eu tava com muita ansiedade pra estar abrindo e eu consegui de primeira já a camisa masculina. Eu fiquei muito feliz porque esses dois itens eram os únicos itens que eu não tinha aí no jogo que eu queria muito. Eu não sei se vocês tinham esse sentimento, mas às vezes a gente tem uma skin que a gente quer tanto que tipo mesmo tendo algumas outras não é a mesma coisa. Essa skin eu sempre quis aí no jogo, era uma skin que era de certa forma rara porque ela foi retirada, ela nunca esteve na loja eu acho. Comentem aí quando ela veio da primeira vez, eu sei que ela veio há muito tempo e a única forma que tinha de conseguir ela era nessas caixas. Porém essa caixa não tinha no nosso servidor, só tinha caixa cheia de calça. E eu tinha todas as calças né, eu tinha até a calça branca feminina e masculina. E aí eu consegui de primeira aí a masculina, mas eu queria também muita feminina que eu uso bastante o personagem feminino. Eu abri mais uma caixa e veio um skin comum aí do Black alguma coisa. E eu tive que comprar mais algumas até conseguir, mas eu fiquei muito feliz porque eu sempre quis esses itens mesmo. Foi um item que eu sempre desejei, eu adoro roupa branca e roupa a cor vermelha é a minha cor favorita. E eu acabei conseguindo, eu consegui essa jaqueta masculina e por último eu abri mais uma caixa e consegui o item que eu tanto queria. Que era a prosperidade dupla aí, a feminina e a masculina, eu consegui equipar. E agora eu quero que você comente aí embaixo qual item que você tem esse sentimento de sempre querer. Não precisa ser um item que não tenha como comprar no jogo, porque tem alguns itens raros né, vamos dizer assim. Mas eu comentei aquele item que você fala e quero muito, por exemplo, sei lá, calça angelical masculina. Pra mim esse item era a prosperidade masculina e feminina, a camisa que eu queria muito. E eu finalmente consegui, eu fiquei muito feliz de verdade por ter conseguido comprar essa skin, essa skin ter voltado ao jogo aí. Eu fiquei bastante feliz, porque eu sempre quis, sempre quando eu vi essa skin no início daí que eu comecei a jogar, eu falei essa skin que eu quero. Mas esse vídeo aí foi mais pra compartilhar esse aí com vocês, porque eu fiquei bastante feliz mesmo. Eu queria gravar a minha reação, só que eu comprei aí o gift card né, pra tá resgatando. E acabei que eu fui sair e eu não ia conseguir esperar voltar até em casa pra tá conseguindo aí comprar essa skin, eu fiquei muito ansioso. Mas se você gostou deixa o like, vai ter mais novidade amanhã. Assim que chegar o evento eu vou tá ensinando vocês a como pegar lá os itens do primeiro vídeo de hoje. É nóis, valeu!